Carol me mandou mensagem, falou, você já ouviu essa música? Aí eu falei, sim, é um funk super legal, olha aqui, ó, ela, ai, eu quero muito fazer um remix Falei, sim, tudo bem, eu conheço o DJ, vou falar com ele Falei com o DJ, ele falou, poxa, já estou fazendo um remix com o Maluma Falei, ah, beleza, Carol, queremos entrar no remix, beleza O Maluma achou a equipe dele, não sei quem foi E não importa porque está tudo bem, porque eu nem tinha pensado em fazer Foi uma coisa que ela pediu, e eu fui fazer porque ela me pediu para fazer Aí eu fui lá falar Você acompanha até aqui? Aí ele falou, não, porque todas as músicas que eu tenho São todas vinculadas à Anitta, com coisa do Brasil Eu queria fazer algo que não fosse vinculado Aí eu falei, assim, faz sentido, está ótimo Então arrasem Aí eu contei para a Carol, olha, o remix está sendo com o Maluma Aí a Carol foi e falou com o Maluma E aí eles juntos se decidiram, fizeram a música Está linda, está bombando Não sei de confusão, de fulano com Beltrano Se Deus quiser que se resolvam, todo mundo, que se amem Entendeu? Que eu volte a ser zen Está tudo bem Não falei que eu não podia por causa da minha agenda Ela me ligou aqui e falou Ai, porque me falaram que era por causa da agenda Eu falei, então, eu vou chorar Porque me botaram em confusão Porque eu não quero confusão Olha aqui, eu quero isso aqui Olha o sol Sol que dá luz para a gente Que dá vida Aí eu quero só isso Eu vou sentar, vou rezar, fazer Estava aqui quietinha na minha, rezando, fazendo Ah, Deus é muito bom Deus é muito bom Aí de repente meu telefone Pé, pé, pé Não sei, calma não, viado Vamos te assinar Pé, pé Porra, meu irmão Mas não é para xingar o Maluma Não é que ele não quis porque ele me odeia Não é É a estratégia dele Está tudo bem Eu não pedi para estar no remix, gente Me ligaram Estou entendendo Me ligaram e falaram Você fala com o cara Falei, falo Denis me tratou super bem Todo mundo ama o Kevin Amo o mais talentoso do Brasil Entendeu? Eu quero só que todo mundo seja feliz Aqui, ó Ó, ó Uau Amo o menos Amém.